Coração que ama Não guarda segredo Também não tem medo E fala a verdade Sei que és casada Mas te quero bem Eu queria também Ter a sua amizade Já quis ser alegre Mas nada consigo Por trazer comigo Uma dor no meu peito Por ver seu marido Sempre te abraçando Às vezes beijando Eu sinto despeito Eu fico pensando na sua beleza Porque a natureza te fez belas sim Pra eu ser feliz Me responda então Se o seu coração também gosta de mim Eu sinto ciúmes E tenho desejo De provar um beijo Dos lábios seus Se amar condena Estou condenado Por ter cobiçado O que não é meu Se vive com outro É comprometida Pois temos na vida Um destino igual Nosso olhar cruzado Encontraram Depois foi assim Pra nós dois Um encontro fatal Não pude esquecer E dormindo sonhava Que te abraçava E na hora acordei Suspirei pensando Que tinha sonhado E apaixonado Por que eu fiquei Por ser escasada Não és prisioneira De qualquer maneira Sentir a ilusão Seu marido pode olhar Onde anda Mas ele não manda No seu coração Não quero com isso Destruir dois lares Podemos amar E viver separado Guardar um segredo É tudo o que peço A ti eu confesso Também sou casado Quem sou eu Pra tê-la em meus braços Nesta vida Ao menos um segundo Quem sou eu Pra tê-la comigo A mulher mais bonita do mundo Quem será Amanhã Ovelho e sardo Nos braços dela Vivendo a cena Mais linda do mundo Num quadro amoroso Em uma novela Quem sou eu Um pobre coitado Neste mundo Só a sonhar Minha alma Grita mais forte Ao ver lá no vídeo Outro homem abraçar Quem será Amanhã Amanhã O homem mais feliz do mundo E eu no meu quarto Abraço Abraço o beijo Abraço o beijo A televisão Abraço o beijo Abraço o beijo Mais linda do mundo, num quadro amoroso, em uma novela Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante que nasceu naquela cela O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento porque ninguém me espera Tocando a boiada, uê, 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 boi Eu vou cortando estrada, uê, boi Tocando a boiada, uê, 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 boi Eu vou cortando estrada Tocque o berrante com capricho, José Vicente Mostre para essa gente, ô clarindas, arteirosa Pegue no laço, não se entregue, companheiro Chame o cachorro, o campeiro, que essa reza é perigosa Olhe na janela, uê, 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 boi Que linda donzela, uê, boi Olhe na janela, uê, 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 boi Que linda donzela Sou boiadeiro, minha gente, o que que há? Deixa meu gato passar Vou cumprir com a minha cinta Lá na bachada, quero ouvir a sirema Pra lembrar de uma pequena que eu deixei lá e viva Ela é culpada, uê, 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 boi Eu viver nas estradas, uê, boi Ela é culpada, uê, 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 boi Eu viver nas estradas O rio da cano e a boiada vai nadando Veja aquele boi berrano, Chico Bento, corre lá Nasceu mestiço, sárvio e ele das pirâmide Dirigado na campanha pra viagem continuar Com destino a Goiás, uê, 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 boi Deixei-me nas gerais Uê, 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 boi Deixei-me nas gerais De longe se ama também, amigo Não valeu nada eu ir Para bem distante Para tentar esquecer o meu querido bem A distância nunca separou dois corações Porque na verdade De longe se ama também Meu bem, vamos terminar Com esse orgulho bobo Porque na minha ausência Você sofreu Eu não consegui ser feliz Com outro amor E o teu coração Reclamava a falta do meu Eu não consegui ser feliz Quando o dia vem raiando Nas campinas orvalhadas Minha carreta na serra Contaícias de amor Sinto então na minha boca Nos seus lábios o calor E depois das nossas juras Digo adeus A minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha dor Eu não consegui ser feliz Eu não consegui ser feliz Eu não consegui ser feliz Lá se vai a estrada fora A carreta da fronteira Vai se perdendo de vista Minha linda feiticeira A carreta da fronteira A carreta campesina Já cruzou muitas fronteiras Carregada de amizade Paraguaia e brasileira Nosso encontro é festejado Contaícias de amor Sinto então na minha boca Nos seus lábios o calor E depois das nossas juras Digo adeus A minha flor A carreta vai cantando Consolando a minha flor A minha flor Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu diria Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu diria O leão O leão que pensava em me pegar Perdeu a pata A cobra A cobra que pensava em me pegar Mãe menininha Mãe menininha Tá do jeito que eu diria Tá do jeito que eu diria Mãe menininha Mãe menininha Mãe menininha Mãe menininha Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu diria Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Tá do jeito que eu diria Mãe menininha Mãe menininha Me protegeu na Bahia Mãe menininha Mãe menininha Mãe menininha Sente-se aqui neste vão Vamos curtir nossa força São meus os vossos problemas Minha dor também é vossa Por te deixei minha esposa Você deixou o teu marido Hoje na dor abraçados Choramos arrependidos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Na solidão de uma ilha Assistindo envelhecer De nossas vidas cansadas Somos dois velhos amantes Chegando ao final da estrada No fundo de nosso abismo Que nós dois juntos cavamos Amor, paz e juventude No passado sepultamos Juntemos nossas tristezas Nossas vidas em pedaços Pelos caminhos do tempo Ao longo de nossos passos Seus filhos por onde andam Onde está minha família Somos dois barcos parados Inaugurou num domingo de festa Inaugurou num domingo de festa Na praça Na pracinha da minha cidade Uma fonte luminosa Toda cor de rosa Coisa linda de lupê No mesmo dia da inauguração Uma linda cigana Uma linda cigana encontrei Ela pediu minha mão Leu meu destino E disse que eu iria Uma garota conhecer Eu era jovem demais Não sabia namorar Comecei decorar poesias Frases lindas pra poder falar Chegou a hora da grande emoção A multidão tão contente aplaudia O prefeito que exaltava a nossa pátria E em nossa cidade o progresso que existia Naquele instante eu olhei para o chão Notei caída uma fotografia Ainda me lembro Não estava dedicada Era uma boneca A garota que eu queria Eu era jovem demais Não sabia namorar Comecei decorar poesias Frases lindas pra poder falar Como acontece nos contos de fadas Junto a fonte a garota apareceu Contei a ela como foi que eu achei E ao entregar a foto Vejam o que me aconteceu Um gesto cheio de ternura agradeceu-me Lendo os seus olhos Que queria um beijo meu A convidei a passear pela pracinha Mas pediu desculpas quando alguém apareceu Era o seu namorado Com ciúmes e aleio Eu fiquei junto a fonte pensando Oh cigana porque me enganou 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 Nosso Senhor me perdoou Pelo erro que fiz Eu sou noivo há mais de um ano Mas não me sinto feliz Errei em dizer que amava Era tudo fingimento Por isso venho ao seu altar Pedir para que desfaz Este meu casamento Se o Senhor não me atender Eu não sei o que hei de fazer Posso me casar com ela Mas sei que vamos sofrer Eu sinto a alma ferida Já não posso viver em paz Por que surgiu em minha vida Com outro alguém que a quero mais Mais uma vez eu confesso Vim pedir ao Senhor Vim pedir ao Senhor Que ela perca esperança Amiga, vim entregar esta aliança, que era toda a minha esperança, agora chegou ao fim. Desejo que sejas feliz, pois o homem que tanto quis pertence a você e não a mim. Obrigada, minha boa amiga, compreendo a sua dor, mas eu quero esse amor para a minha eternidade. Amiga, confesso com toda certeza que a sua amargura e tristeza é a minha felicidade. Senhor, ó Deus poderoso, agradeço o pedido que fiz. Faça que aquela que foi minha noiva, ao lado de outro, também seja feliz. Quando te perdi, não compreendi tua ingratidão. Fiquei a cismar, sem me conformar com a solidão. A nossa casinha na beira da linha, tão triste ficou. Só o teu perfume, fazendo ciúme, foi o que restou. Teu procedimento me fez infeliz, deixando em meu peito uma cicatriz. Ao te ver de braços com um outro amor, não sei como pude suportar a dor. Eu sei que um homem não deve chorar, por uma mulher me abandonar. Mas acreditando nos carinhos teus, com o desengano em choropo e ré. Hoje faz um ano que eu desengano e a solidão. Te verão fim, ao chegar pra mim, nova ilusão. No jardim do amor, uma nova flor veio florescer. Trazendo bonança e nova esperança para o meu viver. Dizem que há mal, dizem que tem parabéns. Um amor se vai, outro logo vem. Como não há mal que não tenha fim. O que me fizeste foi um bem pra mim. Não venho pedir, não venho implorar. Venho aqui somente para lhe contar Que não interessa mais o teu amor. Pois tenho comigo uma nova flor. Dizem que os homens não devem chorar. Não venho pedir, não venho implorar. Não venho pedir, não venho implorar. Venho aqui somente para lhe contar Que não interessa mais o teu amor. Pois tenho comigo uma nova flor. Dizem que os homens não devem chorar. Por uma mulher que apagou mal. Mas eu não pude contender o meu sangue. Cerrando os olhos, me puse a chorar. Dizem que os homens não devem chorar. Por uma mulher que apagou mal. Mas eu não pude contender o meu sangue. Dizem que os homens não devem chorar. Por que não paras relógio, não me faças padecer? Ela irá para sempre, quando chegue o amanhecer. Talvez só tenho esta noite, para viver nosso amor. Seu badalar me recorda, que sentirei tanta dor. Detenha as horas, relógio, pois minha vida se acaba. Ela é a luz que ilumina meu ser, eu sem seu amor não sou nada. Detenha o tempo, te peço, faz esta noite perpétua. Pra que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Detenha o tempo, te peço, faz esta noite perpétua. Pra que meu bem não se afaste de mim, para que nunca amanheça. Música Você partiu sorruçando, na noite de São João. Fiquei tristão chorando com meu pobre violão, sentindo saudade sua, sem ter consolação. Depois que você partiu, tudo aqui se transformou. Minha vida ficou triste, o rancho demorou, meu coração não suporta, sofrendo tamanha dor. Violão meu companheiro, nele comecei tocar. Cantei sua despedida, eu vi você solução. Na brisa da lua cheia, contemprei o teu olhar. Música Os canários já não cantam, porque entenderam meus aros. Os bombos que nós criamos, voaram pra outros bombais. Com certeza adivinharam, que você não gosta mais. O jardim que nós plantemos, morreu tudo já secou. A roseira do quintal, da murcha não dá mais flor. Por tua causa gaúcha, que o nosso amor se acabou. Música 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 Obrigado.